Muitas evidências indicam que a prática de marcar o corpo é tão antiga quanto a própria humanidade. Porém, é impossível encontrar corpos de eras tão remotas com a pele preservada. Nos resta basear em amostras mais recentes. São os casos de múmias egípcias do sexo feminino, como a de Amonê, que teria vivido entre 2160 e 1994 a.C. e apresenta traços e pontos inscritos na região do abdômen. São fortes indícios de que a tatuagem no Egito Antigo poderia ter relação com cultos e fertilidade. Bem-vindo ao programa Cris Tatua, sempre um vídeo novo com o tema tatuagem. Já deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Deixe seu comentário. Um registro bem mais antigo foi detectado recentemente no famoso Homem de Gelo, múmia com cerca de 5.300 anos, descoberta em 1991 nos Alpes. As linhas azuis em seu corpo podem ser o mais antigo vestígio de tatuagem já encontrado, ou então cicatrizes de algum tratamento medicinal feito pelos povos na Idade da Pedra. Mesmo com tantas dúvidas e incertezas, todos temos que concordar que já nos primórdios da humanidade, a tatuagem deve ter surgido na busca de tentar preservar a pintura do corpo, para que dessa forma possa permitir ao indivíduo registrar sua própria vida, vida toda, carregando na pele pela vida toda. A prática da tatuagem se difundiu por todos os continentes, com diferentes finalidades, tais como rituais religiosos, identificação de grupos sociais, marcação de prisioneiros e escravos. A técnica caiu em desuso no ocidente, com a proibição da igreja. Somente foi redescoberta em 1769 pelo navegador inglês James Cook, que realizou uma expedição à Polinésia e registrou o costume da tribo em seu diário de bordo. Homens e mulheres pintam seus corpos, na língua deles chama isso de tatal. Charles Darwin, 100 anos depois, afirmaria que nenhuma nação desconhecia a arte da tatuagem. De fato, dos índios americanos aos esquimós da Malásia à Tunísia, a maioria dos povos do planeta praticava ou havia praticado algum tipo de tatuagem. Com a invenção da máquina elétrica de tatuar em 1891, o hábito se espalhou ainda mais pela Europa e pelos Estados Unidos. No final do século XX, a pele desenhada, até então uma característica quase exclusiva de marinheiros e presidiários, tornou-se uma das maiores duradouras modas jovem. A arte da tatuagem é universal e sempre existiu gente tatuada em diferentes pontos do planeta. Taiti De acordo com a mitologia da região, foram os deuses que ensinaram os homens a arte de tatuar, que por isso deve ser executada seguindo a risca uma liturgia especial. Aos homens, por exemplo, é permitido tatuar o corpo todo, enquanto as mulheres só podem marcar o rosto, os braços e as pernas. Na Polinésia em geral, a tatuagem costuma ser usada como símbolo de classe social. Japão O Japão foi um dos países que mais desenvolveram a técnica da tatuagem e suas sessões podem durar anos até os desenhos cobrirem o corpo todo, com exceção das mãos e dos pés. A prática, porém, ficou associada à organização mafiosa Yakuza. Índia A Índia é outro país em que a tatuagem é uma tradição milenar. Na Índia se desenvolveu também a chamada Mendy. Veja um vídeo especial sobre essa tatuagem aqui em nosso canal através do card acima. Pintura corporal com pigmento natural de rena Mas, nesse caso, os desenhos duram no máximo uma semana, por isso a técnica costuma ser usada quase exclusivamente com fins decorativos em ocasiões especiais como casamentos. Essa técnica se espalhou pelo mundo e atualmente é muito usada nos litorais do Brasil em adultos e crianças. Mas, nesse caso, os desenhos podem ser usada nos litorais do Brasil. Nova Zelândia Os desenhos espiralados típicos de tatuagem maori, como são chamados nativos da Nova Zelândia, tinham o objetivo de distinguir os integrantes de diferentes classes sociais. Cada espiral simboliza um nível hierárquico. A prática só era permitida aos homens livres, escravos não podiam se tatuar. Depois que os líderes maores morriam, seus familiares conservavam a cabeça tatuada em casa como relíquia. África Tatuagens coloridas e traços elaborados são menos comuns em povos de pele escura. Nas tribos africanas, uma prática comum é a escarificação, que consiste na produção de cicatrizes em alto relevo a partir de incisões da pele. Alguns povos a utilizam com fins terapêuticos, onde introduziam medicamentos diretamente no corpo. A prática também é verificada em rituais de passagem. Em algumas tribos do Sudão, por exemplo, as mulheres são submetidas a três processos de escarificação. Começam aos 10 anos, onde elas marcam o peito e na primeira menstruação é a vez dos seios. Após a gestação, são marcados os braços, as pernas e as costas. Programa Cris Tatu, sempre um vídeo novo com o tema tatuagem. Continue nos apoiando, curtindo nossos vídeos, para que possamos cada vez mais produzir conteúdos interessantes. Se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e seu comentário. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto